Blogs mais acessados lá da nossa, do estado aí do Ceará E a gente abraça aí o professor Tim Mandar um abraço em especial aqui para o meu amigo Valdir Moraes Valdir é das antigas, né, meu amigo de longas datas Eu digo sempre que quem começou a me ensinar os primeiros caminhos para escrever Foi o Valdir, né, que me ajudou lá na escrita Quando a gente escrevia ainda para a tribuna Antiga tribuna, né, Valdir? Então um abraço aqui para o Valdir Heverson, falando ainda, o pessoal chegou O pessoal chegou, a gente acabou mudando um pouco o foco Mas o questionamento é o seguinte As terceiras vias em Poeiras Geralmente tiveram uma votação um tanto quanto pequena Devido a esse processo de polarização A pergunta é, como fazer para superar essa situação? Reginaldo, eu começo respondendo dizendo que não existe terceira via Não existe Quem representa a verdadeira oposição de Poeiras é a nossa candidatura Quem é a oposição de verdade é a candidatura de Rebson Mourão e o nosso grupo Porque na verdade O Nenê do Casuza e o Titico são o mesmo modus operandi Um é filho do outro E mais Eu não considero na política que existe a terceira via Eu considero que nós temos uma rotatória Onde nosso destino é chegar à cadeira de prefeito Existem três caminhos Você, eleitor, é que vai dizer qual o melhor caminho para comandar os quatro anos da cidade Então, quem disse Quem disse Ou quem determinou que nós somos a terceira Quem disse isso? Porque quem vai dizer é o eleitor no dia 6 de outubro Quem é a primeira via campeã Na verdade nós temos uma situação Que é o prefeito, que vai para a reeleição E nós temos um candidato de oposição que de verdade somos nós E um ex-prefeito Tentando recuperar a cadeira perdida Em 2020 Onde perdeu com mais de 2 mil votos de diferença Com o apoio do ex-governador Camilo Santana Com o apoio de Cid Gomes Com o apoio do deputado estadual Jeová Mota e Federal Na verdade o grupo do ex-prefeito Dividiu pela metade Porque ele era prefeito Pelo contrário, ele tinha a prefeitura E perdeu uma reeleição E sem contato com o ex-prefeito Às vezes ele foi eleito Ganhou com 25 votos e com 180 votos Eu costumo dizer que a gente não precisa de pesquisa eleitoral Com relação ao ex-prefeito Ele mesmo no mandato Teve muitas dificuldades De ganhar A prefeitura de Poeiras Ele estava no mandato e ganhou com 25 Estava no mandato e ganhou com 180 Estava com o mandato e perdeu uma reeleição Com 2.300 votos Quase 2.500 votos Então assim Essa história de terceira via não existe E digo mais Eu não gosto de falar dessa forma Porque parece até Mas nós Apesar de eu ser novo na política Nós temos uma história Meu pai Gordo Mourão É o ex-prefeito mais popular E mais querido de Poeiras Hoje ele seria o ex-prefeito Mas eu disse Pai Essa A política Que o Titico adota Não é a política que eu acredito Saia E ele disse Então resolva qual é o caminho que você quer E aí eu tirei o pai da vaga de vice-prefeito E colocaram A vice do PT A professora Idel Então a Idel Quem diz Quem vai governar em Poeiras Nos próximos 4 anos É o povo E a terceira via Não existe essa expressão Existe na verdade Aquele que o povo escolher E por que Que os outros Nas eleições passadas Vamos ser sinceros Não eram pessoas que tinham história Que tinham substância Não tinham uma fundamentação sólida Então quando eu falo Se você digo Hebson Mourão Que sou eu Sou filho de um ex-prefeito Do Gordo Mourão Que foi o ex-prefeito mais querido E mais humilde Um dos mais humildes da nossa cidade É um cara que tem história Raimundo Mourão Meu avô Foi prefeito de Poeiras Meu avô Moacir Mourão Foi prefeito de Poeiras Então nós estamos tratando De algo mais Consistente E mais humilde de Poeiras